Os próximos dias prometem ser mais movimentados em Cássia. A expectativa é de que a cidade receba mais de 100 mil pessoas. Bom para o setor econômico. Na Praça da Matriz, por exemplo, as barracas já começaram a ser montadas. Aqui vão ficar vendedores de vários segmentos. E aqui, nesta sorveteria, também no centro, todo o estoque foi reforçado para dar conta da demanda que vai aumentar. Além disso, a empresa que já tem dois funcionários vai contratar mais cinco para vagas definitivas e outros dois temporários. A gente tem tentado fazer da melhor forma para receber os clientes, onde a gente quer deixar todo mundo bem à vontade com esse evento. Na parte de estoque, a gente tem adequado, tentando comprar o máximo possível para estar estocando produtos, alimentos em geral. Eu creio que a estimativa nossa, a gente dobrou a capacidade que a gente tinha antes. Para aproveitar o momento, o comerciante também se prepara para as baixas temperaturas previstas para este final de semana. Vai ter bebidas quentes para atender os visitantes. Chá, no caso a gente serve também café quentinho na hora, tem o expresso, que é muito famoso, entre outros. Eu tenho chocolate quente, tem uns docinhos também, tem alguns bombons, alguns quitutos aqui do dia, algumas quitandas, a gente vai estar vendendo de tudo um pouco. Oportunidade também aqui dentro do santuário. Este mini-shopping tem capacidade para 48 lojas, e em cada uma delas, os visitantes vão encontrar alimentação, artigos religiosos e as tradicionais lembrancinhas, chance de empreender e, quem sabe, também de conseguir uma nova vaga de trabalho. O Emílio é advogado e, no santuário, a oportunidade de começar um novo negócio. A loja de sucos que ele montou já está pronta, toda equipada. Agora é só esperar os visitantes. Mas, para começar do zero, foram meses de muito treinamento e preparo. Bom, é um trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos seis meses, desde o início do projeto, desde a contratação de consultoria especializada, e nós estamos montando a estrutura com apoio de vários profissionais, de arquiteto e engenheiro, além dos colaboradores aqui da empresa, que já estão contratados e já estão trabalhando a todo vapor. A loja especializada em sucos gerou quatro novas vagas de emprego. O Paulo é um dos contratados. Ele estava desempregado e agora comemora a nova oportunidade. Ótima hora, excelente hora. E, tipo, abriu muitas portas para muitas pessoas aqui, né? Não só para mim, mas para outras pessoas também. Não só quanto de caça, mas também pessoas fora de caça também. Todas as lojas do santuário já estão preenchidas. Acredita-se que a estimativa por Romeiro seja muito parecida com o turismo religioso gerado em Aparecida, que é aproximadamente cada turista que vai deixa ali 120 reais no município. Então, anote aí na sua agenda a programação completa da inauguração do Santuário de Santa Rita, em Cássia. Nesta sexta-feira, dia 20 de maio, será celebrada uma missa solene de encerramento da novena de Santa Rita, no Santuário Matriz, às 19h. Já às 20h, terá a bênção da área comercial do Novo Santuário. E às 21h, a apresentação musical da banda Maestro Godofredo de Barros e da fanfarra dos Veteranos do Novo Santuário. No sábado, dia 21 de maio, as celebrações já serão todas no Novo Santuário. Às 9h da manhã, missa solene presidida pelo bispo diocesano Dom José Lanza. Às 15h, adoração ao Santíssimo Sacramento com bênção solene. Às 19h, missa com bênção dos voluntários. E às 21h, show católico com Adriana Arides. Já no domingo, 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia, a programação começa às 5h da manhã, com a missa dos peregrinos no Santuário Matriz. Às 9h, missa das rosas. Às 11h da manhã, cerimônia de doação do Novo Santuário pelo empresário Flávio de Melo Carvalho, com a participação do tenor Bruno Biosa. Às 15h e 19h, missa no Novo Santuário. Às 17h, missa no Santuário Matriz. E às 18h, procissão luminosa do Santuário Matriz para o Novo Santuário.